Ele começou a jogar basquete com apenas 9 anos, em Clube Internacional no Santos. Hoje aos 14, é um gigante do esporte. A altura e a habilidade levaram João Pedro a seleção. João Pedro, 14 anos, 2 metros e 4 de altura, calçado de número 50 e um talento indiscutível no basquete. Características que só poderiam levá-lo à seleção brasileira da sua categoria. Eu tinha no Inter, né, pra cumprimentar meu preparador, Eduardo, aí eu falava assim, ô João, parabéns. Aí parabéns, foi o quê? Sobe na musculação que você vai saber. Aí eu subi, todo mundo falando, João, a seleção, vamos, vamos. A seleção muito grande, a seleção até chorava. Apesar de chegar na seleção brasileira sub-15, o pivô da equipe continua treinando no clube do Inter. Só que agora o ritmo de treino é dobrado. Não será duas, agora é três horas e meia, quase quatro horas. Faz musculação, o trabalho físico tá correndo na praia. A gente vê uma evolução muito grande, o papel é muito esforçado, ele tem um potencial, né, que a gente pode ver dia a dia no treinamento. No dia 27 de fevereiro, o João embarca para o Rio de Janeiro, para fazer a primeira fase de treinamento com o time brasileiro. A próxima da gente fica apertado, né, mas tem que deixar de seguir os passinhos dele, né, pro futuro dele, né. O primeiro desafio do atleta, vestindo a camisa da seleção brasileira, será o campeonato sul-americano em outubro, na Colômbia. Tô preparado, vou honrar a aula. Vai ser o cestinho da competição. Pode ir que eu vou, hein, pode deixar. Vai ser o cestinho da competição.